Agora tô! Primeiro dia sem você, fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você, saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra conseguir E amigo Willian, o rei do óculos tá aqui no Carabao! Com quem é o Carabao? No terceiro dia meus amigos Carabao! Eu nem lembrava de você No quarto dia sem você, o que eu aprontei Nem eu mesmo acreditei E aí, seguido de Marudá! Eu quero aqui com a gente Não preciso nunca mais de você Mas depois de uma semana E aí, meu parceiro Alex do Crao! De vontade de voltar pra você Eu não fico nenhum dia Saudade daquele churrasco, Alex! Tudo errado sem você E a primeira dama tá na área! Não sei quem vai me perder Eu preciso de você Aqui devem ser assim Errar e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você Nossa, patroa Suzy do Crao! Tá aqui no Carabao! Carabao! Hello, hello, estou aqui Saiba essa saudade de você Tá doendo? Tá doendo em mim Hello, hello, estou aqui Saiba essa saudade de você Saudade de São João de Piraba Irmão, cladera! No alto da serra Eu fiz essa canção de amor E o pop, meu irmão Pra falar dos nossos momentos Sempre é bicha hoje, pop! O meu pensamento Torna meu sonho azul Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha incensa Já já é um campeonato lá em casa Pretinho! Vez, por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha amora Me enganou dele também Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul A minha alma chora Amor, doce amor Canal no Youtube DJ Totó Máximo O Carabal do Praia Mar, Otero É só alegria E a gente toca pra você recordar Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Tom Máximo Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar Quando estou perto O aniversário do Marabá hoje Parabéns, Marabá! Eu te amo Eu também te amo Vai! Eu te quero Eu também te quero Faz tempo que eu não vejo mais você Só queria saber se estás feliz Eu nunca aqui pensei em te perder Mas é que Se você achou a chave de uma moto Viu preto A gente brigou E eu te... Viu preto da Stanner Por favor O tempo passou Mas não te esqueci E aí, Marcelo GDM! Você foi o meu primeiro amor 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 O quarto está na perubra Tem champanhe no gelo Preparei com carinho E amigo Marcelo da Picanha E a sua esposa Silvia O Alexi trouxe todo mundo hoje aqui pro Carabao Nessa primeira noite Máximo Quero esquecer da vida Fiz um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Só falta você chegar O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo E o amigo Renato Coxa, taxista Lá do aeroporto De desejo Desejo louco De te amar Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar É o Carabao do Praia Mar E a gente tocando desse jeito Senhor Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Você ficou tão diferente Diz meu bem onde foi que errei Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te ver E hoje é aniversário do Eloy Volta correndo Volta correndo Pra bezer Tamo junto Manos Eu não mereço o castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço o castigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Um abraço aí a Paula, Flávia Viver sem você Eu não consigo O Davi e os gêmeos Viver sem você Eu não consigo Não sei por que nosso amor Ficou assim Carabao A gente vive brigando Sem razão E eu fale pra você Do que eu falo Você não acredita em mais nada E diz que eu sou um stop E eu tenho outro E o meu parceiro Cássio da Elétrica Tá na área, papai O que é que eu faço Sucesso Pra você confiar Que eu gosto Tanto, tanto É de você Não escute o que outros falam É seu rumo Pode ser Ou passo Se errei Foi sem querer Hoje a nossa família Dos cachorros do aeroporto Estão aqui no Praia Mar Curtindo o nosso baile Tomá Simão Linda Como a madrugada Ela me olhava E a bigolexi Beba O cafezinho Se você é igre E o Juanzinho Tá aqui com a gente Ainda tão pura Querendo me amar Fora a potência Ganhei os seus beijos Cheios de desejos DJ Tom Máximo E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Diego da GPI Te liga mano Nas horas mortas De cada dia Procuro ansioso A alegria Que desgarrada Desapareceu Deixando saudades E o casal Pérola O amor já era Felicidade voou O egoísmo impera Que mundo estou Carabal Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo as noites No frio Mergulhado na solidão E na dor Essa dor Que sinto agora Que me faz em tudo pensar Sou uma alma Que chora Não ter o seu olhar Esse olhar cativante Possuído de toda alegria Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar É Carabal no Praia Mar Dom Máximo Segura papaião Como se desata Bajo o rio Paceosa A cumbia merida Que é a cumbia da alborota Ai como estremece Todo o corpo de emoção É febril compendio Como a herida do tambor Agora em campo Ela grita entuchasmada A cumbia merida A bingola está na área papai Se lhe repica os tambores Cadê ela? A cumbia merida E quando baila Isso sim é sensacional Já já partiu o meque A cumbia merida Cumbia, cumbia grita Cumbia ardiente e tropical A cumbia merida Alô meu filho Já já partiu o meque Eita papai Quando o frango O frango não tira a barriga Ele ia pro salão Mais uma, mais uma Motô O frango não tira a barriga Vamos a bailar A cumbia, Santo Domingo E o amigo Fábio da equipe, os risos de velha guarda tá aqui com a gente E aí, Marabó! Sexta-feira o Carabal tá no novo Açaí Biruta! Você é o nosso convidado especial! Sábado, mortadela! É lá do São Joaquim! Domingo, estamos no Balneário Água Verde! Lá do Curuçambá! Segunda-feira é Palácio dos Bares! E na terça-feira é lá na casa do Luciano, papai! Só o Gemac que não vai! Gostei do cabelinho! Opa! A minha ala de barbinha! Coisa boa! Alô! Ei, você aí! O Carabal tá aqui! E ele vai tocar! Ontem eu vi você Em sonho Em sonho Ontem eu te beijei Meu sonho Meu sonho É ter você Aos meus pés Mas nunca te humilhar Os cachorros do aeroporto tão afim! Canal no Youtube DJ Tô 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 Máximo Tô Máximo Hoje acordei com saudade Entrando de você E o telefone, amor? Liguei pro seu telefone Mas ninguém quis atender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Libera a vida Para um lugar qualquer Dançar no brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Oh, 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 oh Eu te amo Eu adoro você Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não deixou em nós dois Pelo menos em mim Não separe de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Em mim E aí, meu amor Eu te amo, amor Como eu te amo, amor Você acertaça de mim Não me deixe assim E fiz sem você Amor é tão ruim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor Em mim Já não me lembro mais Quanto tempo faz que você se foi Carabal Você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois E agora? Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só me deixou em si Oh, 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 oh Depois de tudo que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor Carabal As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo, derretendo a neve Me seduz com teu sabor Como é que é? Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno Outra noite eu tive um sonho Não queria acordar Sonhei com você, meu amigo E aí? O meu corpo a beijar Eu senti tanta saudade Quando acordei E não vi você ao lado E de saudade Chorou, filha? Chorei, chorei E de saudade chorei Chorei, chorei E de saudade chorei Eu sou o beija-flor E você é a minha rosa Eu sinto seu perfume Boa para te beijar De todo o jardim Você é a mais charmosa Adoro sua cor Vivo para te amar A chuva cai Molha sua pele O sol vem para te enxugar A tarde vai A noite vem descendo E com carinho Você vem sussurrar Beija, beija Beija, beija, beija Minha boca Beba a porção Do meu amor Beija, beija Beija, beija Minha boca Beba a porção Do meu amor Beija, beija Beija, beija Minha boca Beba a porção Do meu amor Beija, beija Eu tenho guardado no pão alguma coisa e não sei o que é Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu, que diabo de amor, é esse que eu arranjei Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Máximo Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira Vida de balada, vida de regulada Agora vem se arrepender Se você me amava, porque me machucou Se me amava, você foi me trair, porque Vitor! Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de orelha te quero Eu não vou ser divino de te ver sofrido Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido E agora nem pintada de orelha te quero Eu não vou ser divino de te ver sofrido Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo E vai se arrepender de vacilar comigo É só te arrepender de vacilar comigo É só te arrepender de vacilar comigo Eita! Bagu, bagu, bagu! Bagu, bagu! Bagu, 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 bag Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu só sinto aqui Por aqui o exílio Por do lado da cama Eu ligo a televisão Lembra de Bragança, né? Os olhos do estelho O telefone na mão Se pensas que me engana Já negando a sua paixão Uh, uh, uh Te entregas facilmente Se me olhas sem razão Por achar ele do esplomático Cresces conhecer o mundo inteiro E não encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor De um som que toca o sedutor O mortadela vai curtir Faça essa declaração Se tu tá aqui no Carabal Quem tá lá? Eu hoje vou curtir com o meu amor Ela é minha princesinha Princesinha, princesinha Esse senhor Além de princesinha Dona do meu coração Quem quiser me namorar Não tem pra ninguém não Por a Mega Mix Paixão, minha paixão É só você no meu caminho Sou feliz Já vi que essa passagem Vai ser só segunda-feira que vem Meu amor Tudo é festa, é alegria Do teu lado quando estou Dá-me tudo Alô? E quem achou a chave de uma moto? Desenvolvente É só você no meu caminho Vem pra me amar No ator sonoro Do novo Tupinambá DJ Dinho É Tupinambá Que me fez ficar assim Carabal Vem pra me amar Com o DJ Wesley Vou me amar DJ Toninho É Tupinambá Vou te amar Volte pra mim Com o novo Tupinambá DJ Tom Máximo É Tupinambá Ela está de volta Ela está de volta A verdadeira marca do Melody Máximo Segura Vamos ver Cássio Quantas vezes eu te esperei, amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Parabéns Alô? Preciso encontrar uma solução E me convencer De que agora estou só Aniversário do Elói Aniversário do Elói Hoje Parabéns Elói Se transformou em Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração E aí meu parceiro E aí meu parceiro Mauro Está aqui comigo também Manda Gata, quando eu te vejo Fico louco pra te amar Não consigo mais conter Os reforços dessa paixão Só quero você do meu lado Pra viver esse intenso amor E tão Curtindo e dançando é o melhor som De Didine e Toninho acomodando Sobe aí, pastor A alta sonora vai subir Esse é o treino em terra do Tupinambá Vem, vem Vem, curtir e dançar A nova sensação Estado do Pará Ó, o Didine e o Didine Toninho E o alta sonora O doutor Tupinambá Já vai subir Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver E aí, GPI, já me marcou naquele Instagram, meu irmão? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão Uma pro Luciano Sem perceber meu coração espalhava A canção que tocava Lembrava nós dois Carabaus Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão Sem perceber meu coração espalhava A canção que lembrava nós dois Pop e som tocar no coração Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração E tudo, tudo Tudo que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Ellison, toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Tudo que pensei pra nós Foi tudo então O nosso amor DJ Ellison, toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor O bagulho tá doido aqui no camarote, minha irmã Alô Vim você passar Te apaixonou? Me apaixonei no teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você é meu grande amor Esperei você Camisa branca, mortadela Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou na vida E o parceiro Rosilho, olha o seu grande amor aqui do Carabao Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Levaram a moleca do irmão? As minhas paixões E o Xemaki? Alô Xemaki? Se tu tá aqui no Carabao Quem tá lá? Tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Ah, isso aí, tu? Ah, isso aí, tu? Oh, fenô Chamas do passado Que nasci de solidão Não quero mais sentir Alô, Suzy! Coração Eu perdi meu tempo E aí, Alexia! Também despedi Cê diversas chances E a família Cravo? Hoje eu desisto O homem da picândia tá na área E lágrimas não vou mais derramar pra ter você A sede que eu não vou deixar você vir me usar Pra me abandonar Cadê o coach? Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai, que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Meu irmão Uma nova Viva sem você Até aqui no chão Agora no meu peito Nova chama vai brilhar Eu vou ser tão feliz Que ter você nem vou ler Meu Deus, me mostra tudo Morpadeira! Se você chorar por mim Responderei infelizmente Sim, hoje, hoje! Sim, hoje eu decidi Que vou lutar e vou vencer E lágrimas não vou mais derramar Pra ter você Aceite que eu não vou deixar você vir me usar Pra me abandonar Não Chega de chorar Eu vou te esquecer, amor Não aguento mais Sentir no peito essa dor Ai, que dor Que me faz chorar Quero alguém Que me dê valor Assim vou seguir O meu caminho pra viver Uma nova Viva sem você Meu bicho No Carabal eu te conheci Oi? Aquela noite foi tão linda pra mim Eu e você Vivendo um lindo sonho Segura a pretinha! Tom 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 É a mais nova do Carabal! No Carabal eu te conheci Aquela noite foi tão linda pra mim Eu e você DJ Tom Máximo detonando O André Máximo a comandar DJ Silvinho me faz relembrar E o DJ Dalton tocando só sucesso É o Carabal Quem me faz de viver esse sonho Chave perdida de moto Fio preto Tom Tom Olha, tem recompensa Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom 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 E ative o sininho Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Só quero curtir pra mim o rock não tem fim Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar DJ Josué Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagem Afim de endoidar, afim de faria Afim de endoidar, afim de faria Convoca as periquita, convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagem Eu tô no canal das aparelhagem Afim de endoidar, afim de faria Afim de endoidar, afim de endoidar, afim de endoidar Afim de endoidar, afim de endoidar Afim de endoidar, afim de faria Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Eu tô no canal, das aparelhage Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar